Olá, meu nome é Iara Diniz, eu sou repórter de política e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Rafael Primo, da Rede, candidato a prefeito em Vila Velha. Primeira pergunta, Vila Velha é uma cidade difícil de se administrar, classe média grande, baixo orçamento, grande território e problemas estruturais de toda a ordem. O histórico das eleições municipais mostra um eleitor que está pouco acostumado a reeleições e ex-prefeitos com dificuldade de alçar voos mais altos na política. Na sua opinião, a que se deve essas dificuldades e quais são as suas propostas para contornar tudo isso? Cara, a situação de Vila Velha, vamos pensar no seguinte, uma cidade funciona em relação a dinheiro como se fosse uma empresa. Ela tem uma receita e ela tem gastos. Uma cidade que não consegue mudar seu patamar de arrecadação, que não consegue ampliar sua receita, ela realmente vive em extrema dificuldade. Nós tivemos um período entre 2002 e 2010, onde os investimentos federais interferiram muito. A gente recebeu muito dinheiro em Vila Velha, recebemos algumas obras federais, inclusive a chegada do IFES, uma obra do governo federal. Todas essas ações são construídas com dinheiro. De lá para cá, Vila Velha vem perdendo gradativamente seu patamar de investimento. Hoje, Vila Velha não chega a investir 3% da sua receita em novas obras, em ampliação da sua estrutura. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Isso se deve a uma construção das últimas décadas de perdas e perdas, sobretudo de indústria. Vila Velha hoje é um município completamente desindustrializado e sem a menor perspectiva atualmente para que uma indústria escolha Vila Velha, seja ela do Espírito Santo, seja ela do Sudeste, seja ela do Brasil. Perceba que Vila Velha tem um território enorme, ela pode abrigar novos e grandiosos projetos em toda a sua área rural, desde que se faça, obviamente, uma construção responsável através do zoneamento. Contudo, a gente não consegue atrair ninguém. E eu te falo mais. Vou contar um caso breve. Eu tive a conversa com um empresário tradicionalíssimo. São cinco décadas aqui atuando em Vila Velha. Ele está encerrando suas atividades e indo para a Serra. Eu fui fazer o questionamento por quê? E ele me disse, olha, eu não tive um centavo de incentivo. Eu simplesmente fui recebido pelo prefeito. Isso me deu segurança, porque fazem 15 anos que eu não consigo conversar com os prefeitos de Vila Velha. Sequer para pedir uma implementação de um calçamento para que o caminhão entre no meu pátio com a liberdade que eu preciso. Então, você vê que Vila Velha, por uma construção política de baixa qualidade, pessoas que estiveram no poder muito, muito apegadas somente ao poder e não à produção, geraram esse déficit e a cidade hoje paga caro. Lembrando que a gente vai encarar dificuldades muito severas após a pandemia. Receita menor e recebendo uma nova demanda. Muita gente da classe média que hoje tem filhos nas escolas e com plano de saúde, deixarão de pagar plano de saúde, deixarão de colocar os filhos nas escolas particulares e a rede municipal vai ter que absorvê-los. Se fala muito sobre a questão do empreendedorismo. Na sua opinião, é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? Se sim, quais são as suas propostas e o que pretende entregar até 2024, caso seja eleito? Não somente é possível, como tem que ser o pilar central do próximo governo. Como eu te disse, a gente está falando de arrecadação. Se a gente não traz quem produz, se a gente não consegue arrecadar, a prefeitura não gera riqueza. Muito pelo contrário. A prefeitura gasta o dinheiro que o contribuinte paga. Essa relação tem que ficar muito clara. Porque, infelizmente, alguns agentes políticos dizem que na sua época havia dinheiro no caixa sem dizer que quem produziu foi a iniciativa privada e mais, que teve muito repasso do governo federal e do governo estadual. A gente, posta essa relação de forma clara, é importante entender que para uma empresa se estabelecer no município, primeiro ela tem que ser bem recebida. Hoje, a burocracia para você fazer qualquer movimento em Vila Velha é lamentável. As coisas, os processos, na maioria das vezes dele, principalmente em relação à parte imobiliária, eles acontecem em papel. Eu, como cidadão, tive a horrível experiência de ter esse relacionamento com a prefeitura no último ano. As pastas sobem e descem. A gente nunca sabe o status real de um tratamento, de um processo. Imagine que eu, como cidadão... Agora, eu, se tivesse que colocar dinheiro, você, se tivesse que colocar dinheiro num projeto, com data para ter retorno, você teria confiabilidade em Vila Velha? Nenhuma. É uma prefeitura completamente analógica, enquanto o mundo vem se digitalizando de fato. É um prefeito que abre mão... É um prefeito que, atualmente, a administração abre mão de conversar com as indústrias do Espírito Santo, com as indústrias do Sudeste, com as indústrias do Brasil. Não há a menor conversa, atualmente, da retomada do projeto de um novo porto, que nos coloque na rota mundial do comércio exterior. Nós temos vocação natural, temos já experiência portuária, temos espaço e temos mão de obra para isso. Por que não acontece? Mais uma vez, falta de vontade política. O senhor já comentou sobre essa questão da dificuldade dos empresários em Vila Velha. E a nossa próxima pergunta é sobre isso, e ela foi encaminhada pelas redes sociais. Vila Velha é uma cidade com potencial de crescimento, tem capital humano, áreas extensas e é cortada por rodovias importantes. Mas ainda tem uma grande dificuldade para estabelecer um parque empresarial forte. A Francine Pirro, nas redes sociais, arroba Francine Pirro, ela pergunta como mudar essa realidade? Quais são as suas propostas para trazer empresas e investimentos para a Vila Velha? Quero responder a Francine e todos que nos acompanham que o seguinte, primeira coisa, o prefeito tem que ter gabinete aberto. Ele tem que ouvir de todos aqueles que têm vontade de empreender na cidade, quais são as suas vontades, quais são as suas ideias e quais são as dificuldades postas até o momento para que aquilo se consolide. Então, ter o gabinete aberto já é um ótimo começo. Segundo, uma revisão do PDM, mas de maneira inteligente, não de maneira a dar show, mas aproveitar realmente as áreas que são pertinentes para que a gente implemente esses novos parques produtivos. Lembrando, preparados para uma indústria 4.0, uma indústria limpa, de alta performance, em todo o aproveitamento dos seus resíduos e tratamento de forma adequada. Tudo isso em perfeita harmonia com a agricultura familiar, que deve ser respeitada e também fomentada no município. Mas só para dizer que, como isso deve acontecer onde hoje está a zona rural, a gente tem que garantir que as coisas acontecerão de maneira sustentável e responsável. Além disso, Francine, a gente precisa também de colocar essa prefeitura transparente. O empresário precisa saber onde ele está colocando o dinheiro dele, que provavelmente ele não terá a oportunidade de se transferir nos próximos 50 anos, dependendo do tamanho do investimento, dos imóveis que são inerentes ao seu negócio. A gente tem que pensar, sobretudo também, Ara, na indústria da distribuição. Parques logísticos modernos, eficazes. E isso tudo tem gente no mundo inteiro querendo investir. Só que Vila Velha não consegue se mostrar razoável e interessante para essas empresas. A gente tem que ir lá, sentar. E é necessário. Vila Velha, para as pretensões que o nosso plano tem, ela terá, sim, uma secretaria de relações empresariais e internacionais, com pessoas capacitadas, pessoas que têm um fluxo nas melhores bancas de negócios do planeta, não somente China e Estados Unidos. A gente tem negócios vantajosos no planeta todo. A gente tem capacidade de absorver as mais variadas indústrias. É assim que Vila Velha vai mudar o patamar e vai se reposicionar no mercado nacional e mundial. Agora, candidato, o saneamento básico, ele foi um dos problemas citados na cidade por muitos leitores de a Gazeta. Eles se questionam por que o município ainda tem valões a céu aberto, casas jogando esgoto no canal, o que causa muito desconforto para a população. A gente tem o Canal da Costa, que já foi um rio usado, inclusive, pelas pessoas para pescar, mas hoje, quem chega em Vila Velha encontra um local poluído, com esgoto e mau cheiro. A Rafaela Frasson, nas redes sociais, arroba Rafa Frasson, ela quer saber, caso o senhor seja eleito, quais providências vão ser adotadas para solucionar esse problema? Rafaela, o Canal da Costa é um problema grave, porque ele é um projeto dificílimo de ser reestruturado. No entanto, não é possível. Só que antes da gente pensar da reestruturação do Valão a céu aberto, que simplesmente cobri-lo parece ser vantajoso e até esteticamente interessante para a cidade, que tem que potencializar seu turismo, mas essa obra de simplesmente fechá-lo, ela é muito perigosa, de acordo com alguns estudos que tivemos, isso pode causar alguns efeitos gravíssimos em questão da nossa drenagem. A gente tem em Vila Velha 12 mil municípios que estão localizados ao lado da rede de esgoto e simplesmente não se conectam. Existe uma responsabilização simplesmente do morador que não se conecta. No entanto, quando o morador não cumpre sua função, ele tem que ser acionado pelo ente público, que nesse caso é a Prefeitura Municipal, ele tem que ser obrigado a exercer essa obra. Mesmo quando não exercer, a Prefeitura vai ter que fazer essa ligação, porque o prejuízo social, o prejuízo na saúde e o prejuízo ambiental é de toda a cidade. Então, no caso, eu sempre digo, saneamento básico é um... todo gasto é um investimento. Aliás, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente inicia essa conversa, que a cada real gasto no saneamento, a gente gera imediatamente R$ 4,00 de economia na saúde. A gente tem que lembrar que a cidade é muito grande, muito ampla. A rede de esgotos tem que chegar na região 5. Ela tem que ser completada na região 4. A gente sabe que muitas áreas na região de Paú simplesmente não tem, até hoje, galerias, não tem conexão nenhuma com a rede geral de esgoto. Simplesmente são depositados, ficam a ser aberto. Isso em Paú, não estou falando em terra vermelha, de Abaia até não. Então, a palavra é descaso. E priorizar gastos. A gente sabe que quando o dinheiro é escasso, a gente tem que entender o que causa o maior impacto na vida do cidadão e priorizar esse tipo de gasto. E quando o município escolher se endividar, como foi o caso do Fomplata, um contrato obscuro, que não tem como a gente entender, se houve proteção em relação a moeda estrangeira, foi contratado com dólar de 3,10, hoje o dólar está 5,40, não sabemos qual vai ser o tamanho do rombo para o próximo gestor. A gente tem que buscar bancos de investimento com projetos mais claros. Falta transparência. Simplesmente o cidadão não sabe até hoje, de fato, em quais ruas, quais obras, quando começa e quando termina os próximos investimentos nessa área na cidade de Vila Velha. Agora, a nossa última pergunta é sobre uma queixa que também é frequente da população, que são os alagamentos em Vila Velha durante o período das chuvas. O Maicon Júnior, nas redes sociais, arroba MaiconJRL, ele pergunta qual é o plano de ação do candidato em relação a isso? Quais são as propostas que podem minimizar os impactos da chuva na cidade? Quero dizer, o nome do internauta é Michael, não é? Quero dizer para o Michael que essa obra é uma obra de alta complexidade e a macro-drenagem é de responsabilidade do governo do Estado em parceria com os municípios. Então, nós não podemos pensar uma solução em Vila Velha de maneira isolada, onde somente o prefeito de Vila Velha conseguirá. Por várias restrições, falta de dinheiro, a gente precisa que Carecica participe do projeto e a gente precisa de obras nas costas, principalmente para o modelo que a gente propõe que é de comportas. A gente tem hoje uma equação difícil de ser resolvida. O município que grande parte dele é composta de aterro e toda vez que chove a água tende a ser realocar onde um dia ela já foi absorvida em mangues. A gente tem essa característica. Um município muito baixo, onde grande parte dele está abaixo do nível do mar. Além da drenagem, que aí sim é de responsabilidade do município, promover as galerias e os canais de escoamento, a gente tem que desassorear vários canais, os rios que são de Vila Velha, a gente tem que sobretudo mudar o plano de o plano geral. Esse plano tem que ser baseado em comportas, porque todas as vezes que a gente tem uma maré alta, simplesmente não adianta ligar as bombas, a água não será escoada. Então, para isso, a gente tem que ter uma reserva técnica, a gente tem que conseguir jogar essa água por cima, a gente não pode ficar dependendo da maré. Obviamente que alguns estudos, e a gente tem alguns, acesso a alguns, alguns apontam mais quatro estações de bombeamento, outros apontam mais dez estações, porém de menor porte. Isso tudo é uma construção técnica. Agora, o que a gente tem certeza, integração com o governo do estado, a gente tem que se aproximar dos municípios vizinhos, a gente tem que pensar num modelo moderno e novo, que é o modelo de comportas, que é o que a gente propõe, e assim, dessa forma, a gente vai minimizar muito esse problema crítico da cidade. Muito obrigada, Rafael, pela entrevista. A gente fica por aqui. Essa foi a entrevista com o Rafael Primo, candidato pela rede à Prefeitura de Vila Velha. Obrigado, Yara. Obrigado a todos que nos acompanharam.